Olá, boa tarde, sou o Aleph Cardoso, protagonista comercial da Estúdio Ló no Grupo Estúdio. As verbas consideradas como indenizatórias são aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, auxílio doença pago nos 15 primeiros dias que antecedem o afastamento, adicional de insalubridade, periculosidade, auxílio maternidade, paternidade, horas extras, dentre outras verbas como hora intervalar, por exemplo, que são pagas por um segmento muito específico. De forma resumida, verbas indenizatórias é tudo aquilo que o funcionário recebe, é de direito, porém não é salário. Para saber mais, continue assistindo os próximos vídeos.